No vídeo de hoje, eu e meu amigo Raijinx vamos fazer um mega desafio no mundo de One Piece. Vamos escolher a nossa Akuma no Mi apenas pela cor e tirar um grande PVP. E quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor. Então, bora lá, rapaziada! Aqui hoje eu e meu parceiro Raijinx vamos fazer um desafio aqui no mundo de One Piece. Você está preparado, meu mano, Raio? Estou, né? Eu sou leão. Mano, primeiro que você está muito feio, segundo que sua voz travou. Eu também, eu também. Deixa eu refazer aqui, então. Tá bom, tá bom. Meu Deus, meu Deus. Era melhor ter travado de novo? Mas sim, galera, estamos na melhor addon de One Piece para Minecraft. A addon do Mugiwara WG, ó, One Piece WG V5, a nova versão dessa addon. E vamos fazer um desafio, que é o desafio que vocês mais gostam do universo de Ben 10. Só que dessa vez é de One Piece. Que no caso, meu mano, Raio, é escolher a nossa Akuma no Mi, a nossa Devil Fruit ou a nossa fruta, né? Porque eu falei os três. Por que você fez isso, mano? Eu achei que eu era pisar, pegar e papar um pé daí. Não, beleza. Ô, ô, Raijinx. Vamos escolher a fruta pela cor, batalhar. Quem fazer três pontos primeiro vence, até porque a gente tem mil de vida. Então vai ser uns PVP bem insano. E, Raijinx, eu já cansei de ganhar no Ben 10. Dessa vez eu vou ganhar do One Piece. Você entende alguma coisa de One Piece? Olha, eu sou um monstro ouro do One Piece e eu vou pegar só as frutas no dia, tá? Pode bater. Ah, pelo menos demonstrou um conhecimento. Mas você sabe do que eu quero saber o conhecimento, né, Raijinx? Eu quero saber o conhecimento do like, rapaziada. Sim. Deixa o like no vídeo que desse jeito o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas e o canal vai tá crescendo. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. Tranquilo, roletei as três aqui, mano. Ô, Cris, eu tenho uma dúvida. É que tem uma aqui que tá na fotinha uma cor e na mão outra, véi. Qual cor que eu falo? Ah, mano, fala o que você achar, tá ligado? Ah, tranquilo, mano. Ó, então, a primeira, eu vou falar que é branco, véi. Beleza. A segunda é vermelho e a terceira, ela faz mais sentido com azul, então eu vou falar azul. Tá, azul? Mano, essa terceira deve ser a Gouro, que eu acho que você deve tá falando. Mas eu vou na vermelha porque pode ser a Mera. Eu vou na vermelha porque pode ser minha favorita, vermelha. Tranquilo, a vermelha. Eu vou deixar a amarela aqui, ah, não, a azul, pra você ver. Demorou. Ó, vou roletar os seus aqui. Um, dois e três. Você pegou um roxo claro, um roxo escuro e uma laranja. Eu tô com medo porque a roxo claro e a roxo escuro tem três chances. Tem uma chance de ser a Gomu Gomu. Certo. Ou a Bomu Bomu, que é da explosão. Certo. Ou a da gravidade, mano, que é a do... Será, mano? Que é a do Getúlio, mano. Então, e a outra cor qual que é? É, ó, é laranja. Laranja. Eu vou de laranja com a Mera Vera, mano. Ah, beleza, então. Beleza, tá certo. Você pegou... Você vai ver. Ah, mano, eu dei spoiler, mas você pegou a Mera? Deixa eu ver qual eu peguei. Ah, eu peguei a Mago? Pegou a Mago. Ih, já sabemos o que vai acontecer, Rai Jinx. Não, para, para, para. Ó, pisa aqui, pisa aqui pra gente pro PVP. Beleza, galera. Vou comer aqui minha fruta. Meu, mano, Rai Jinx, estou pronto. E esse vídeo aqui, mano, pra galera que gosta de One Piece e Blocks Fruit, vai gostar bastante, cara. Pior que lembra. Mas vai, Rai Jinx, já vou ativar aqui o meu haki, né? E tava... Ah, é, tem que ativar o haki. Opa, tá valendo, tá valendo aí o PVP, tá valendo o PVP. Ó, ativei já o haki, mano. Nossa, ó, o único problema é que esse menu de skill aqui, eu vou tentar diminuir. Na real, eu não vou tentar diminuir, não. Ah, vem logo aqui, ó. Toma aí. Beleza, nossa. Ah, eu fiquei preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Toma! 70 de dano. Ó, ó, ó. Se liga, já se liga, já se liga, já se liga. Essa água aqui é muito da hora. Ih, toma. Toma. Na sua cara. Toma. Toma. Um monte. Caraca, mano. Acertou. Ó, agora esse aqui. E esse daqui? Ih, 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 ih. Você gostou desse, né? Toma tiro de fogo. Calma aí. Eu acho muito louco um piso, mano. Toma. Fogo de fogo. Tomou na fuça. Nossa, 35 de dano. Pô, foi fogo de lava contra fogo de fogo, né, mano? Aí, aí, aí. Então, e o meu é mais forte, né? Lava. Ô, quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 700, velho. 700? Caraca, o PVP tá bem de igual pra igual, hein, Radinx? Calma. Nossa, eu errei meu ataque mais forte. Tomei na fuça, mano. Tá, agora ligando. Caraca, tomei na fuça. Beleza, sai dessa forma. Cadê você, Crazy? Vai, toma. Calma, eu tava numa forma que eu não gosto. Cadê você? Pô, é muito da hora jogar o One Piece, mano. Porque, tipo, eu tô todo elétrico aqui. O PVP é insano do insano, né, Radinx? Pô, o pior que eu gosto de jogar no F5, mano. Eu não consigo fazer os poderzinhos certinho, mano. Ai, é verdade. Eu vou jogar um pouquinho no F5 também. Você tá vindo na mão aqui, ô, seu sujo? Mano, é todo dano, né? É verdade, né? Ó, calma. Esse aqui eu preciso acertar no gigante. Errou. Toma. Tomou na cara. Calma, que é isso, tá? Vai errar esse. Nossa, tomei. Errei nada? Caraca. Eu só não entendi isso aqui, ó, mano. É que eu não consigo acertar, mano. Ah, entendi. Então, mas eu mentei e não preciso estar perto. Ó, esse aqui é o meu mais forte. Nossa, 150 de dano. Eu vi, tá? Eu vi. Mas eu tenho tanque. Toma. 200 e pouco de dano. Sai de perto de mim. Toma uma pistolinha. Toma uma pistolinha. Caraca, moleque. Mano, eu tô com 400. Eu tô com 300. Ai. Nossa, menos 200 aqui já. Ô, minha mira tá muito boa, Radinx. Beleza. Ai. Caraca, você caiu no buraco. Vai ser mais fácil agora. Toma. Não. Não. Ah, foi da hora. Jogão, Radinx. Você jogou muito, mano? Você jogou muito? Ô, Crazy, mano. Eu joguei pra caramba, mas é sacanagem. Foi porque eu ganhei um buraco, velho. Sacanagem nada. 1 a 0 para o Mano Crazy. Pode roletar, Radinx. Mudou o universo, mas não vai mudar o vencedor, cara. Pô, eu sempre ganho de você. Pode puxar a contagem, mano. Pode puxar a contagem. Na contagem, todas as vezes que puxaram, eu ganhei. Pô, mas se for... Não, né? Tá fazendo a contagem, Radinx. Mas na contagem atual tá 3 a 1 pra mim, tá? Mano, eu sei que esse contagem já faz tempo. Não, eu tô contando. Tá 3 a 1 pra mim, Radinx. Não vem nessa, não. Eu tô já roletando aqui já, então. Tá, Crazy. É, tá. Uma frutinha da hora, mano. Fala as cores aí pra mim. Ó, a primeira é azul. A segunda é amarelo. E a terceira, amarelo também. Cara, eu vou no azul porque pode ser a goro. E a goro, ela é a minha segunda fruta favorita, cara. Então você quer virar o Radinx, né? Não, não, não. Você quer virar o Radinx, né? Você é muito meu fã. Você é muito meu fã. Ó, vou roletar aqui os seus. Beleza? Ó, você pegou uma branca. Você pegou uma vermelha e uma roxa. Ó, as cores bem interessantes, Radinx. E, mano, só as 3 frutas é boa, cara. Sendo bem sincero. Cara, eu vou na roxa, mano. Você vai na roxa? Eu quero a gravidade, mano. Eu quero a gravidade, mano. Cara, eu acho que você pegou melhor do que a gravidade, Radinx. É a gomo? Cara, talvez. A pênix? Ou é a gora minha? É a ri. Ô, Radinx, a riê-riê é uma das frutas que eu mais sei jogar nessa Adam, cara. Mano, eu peguei aqui. Eu tô estranhando por um motivo, cara. O quê? Porque só tem os poderes aqui, mano. Ah, como assim que eu vou fazer? Só tem os gear, não tem, tipo, poderes normais. Então, é porque você vai ter que virar um gear, eu acho, pra ativar os poderes. Eu sei que o Nika você só consegue ativar quando você tiver com 10 de vida, mano. Sério? Só 10 de vida? Aham, ou a 30 de vida, alguma coisa assim, tá ligado? Certeza? Aham. Pode entrar aí. Ah, não, não, Crazy. Olha, eu tenho que morrer e usar ao mesmo tempo. Nossa, vai ser difícil. Mas beleza, então, Radinx. Está valendo o nosso próximo PVP. Ó, essa é a que eu jogo melhor, moleque. Calma que tá na outra versão. Não, tudo que tá na próxima versão, Crazy. Que sacanagem. Toma, eu não sei o que você tá fazendo, mas eu tô te arrebentando aí, moleque. Ah, só tem um second, mano. Gear second. Toma. Agora aqui. Calma. Ei, eu quase te congelei. Toma. Pô, essa fruta aqui, mano. Ó, Radinx. Ó, Radinx. Você esqueci aqui, mano. Ó, Radinx, você esqueceu que eu sou logueia? Mas eu não consigo ativar. Beleza. Ah, não. Não, isso é rápido, tá? Isso é muito sacanagem, sabia? Não é, mano. Eu não posso ativar. Eu posso ativar com o Gear second. Nossa, mas você dá dano. Você dá muito dano. Beleza, congelei. Toma aqui. Mano, essa fruta aqui é muito boa de jogar, Radinx. Tá, ó, deixa eu ver. Beleza. Eu tô tendo a ter nem minha fruta ainda. Toma. Que fruta boa de jogar. Quanto de vida você tá? Mil. Mil? É, eu regem. Você tem regem? Eu tenho, eu sou o Lufo. Caraca, moleque. Ó, Jet Reflat. Toma. Nossa, mas eu tô te arrebentando, mano. Você é muito chato. Ah, eu não consegui te congelar. Cara, beleza. Toma. Vai, 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 vai. Nossa, agora eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Nossa, eu tô preso. Mano, eu dei muito dano em você. Beleza, eu tô preso. Tô muito fraco, mano, já. Boa, consegui soltar a Rufa. Você tava muito fraco, mas você falou que tava com muita vida. Não, mas é porque eu meti o Lufo aqui. Ah, você tava mentindo? Aham. Tava omitindo, na real. Entendinho. Beleza. Para de me congelar, cara. Cara, mas é isso que minha fruta faz, mano. Jet Reflat. Nossa. Meu Deus. Rô, mas você vai ter outra vida, né, mano? Isso que é o... Uh! Verdade, Rajinx. Caraca, venha, Nika. Ô, Crazy. Por quê? Ah, agora eu tô. Agora eu tô de Nika, né? Agora você tá de Nika. Opa, velho. Cara, eu não sei se você tá de Nika, não. Usa a skill do Nika aí. Não consigo usar, velho. Nossa. Não, você tá muito forte. Você tá muito forte. Deixa eu ativar. Ah, agora sim, ó. Calma aí. Ativa. Ativa, deixa eu ver. Ih, ativou. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Vem cá, Crazy. Toma tudo aí. Nossa. Caraca, meu Deus, foge nisso. Olha pra cima. Nossa, beleza. Toma aqui esse. Hum, se eu acertasse esse, a gente tá bem ferrado. Ai. Caminari. Nossa, erro o Caminari, acertei. Ai, como que... Não, eu buguei. Você vai ter que soltar a skill, né? Você tá segurando? Eu não consigo. Soltei. Nossa, que dano. Eu não consigo acertei ainda. Toma. Calma. Toma. Mano, eu vou tentar fazer uma estratégia que eu não sei se vai dar certo. Não, tem estratégia nenhuma não. Tem estratégia nenhuma não. Ah, eu não vou conseguir soltar essa estratégia. Toma aí, Crazy. Nossa, eu já tô ficando sem maestria, cara. Calma. Tem energia, é. Não é maestria, né? Ô, quanto de vida você tá? Mano, 800. Nossa, 800? Quando é isso, tá? Cara, 500. Eu tomei uma vida com você. Tô atindo o saco aqui. Beleza. Você tá quanto? Eu tomei uma vida. Eu tomei uma vida. 500 também. 500 também? Ah, gigante pistol. Errou. Nossa. Ô, se eu ganhar do Nika, Radinx, eu vou falar que é porque eu jogo muito bem essa Adam, cara. Mano, calma aí. Calma aí. Caraca, eu só vi esse 250 de dano. Eu não vou ter... Vem cá, vem cá. Maestria pra soltar esse? Vai, gente, né? Nossa, esse daí é o que dá muito dano. E você errou. Nossa, mas agora deu ruim pra mim, Radinx. Eu ficar no buraco só vai ser bom pra você. Toma. Vai, vai. Eu no buraco só vai ser... Vai ser só bom pra você. Toma. Não, mas é ruim pra buraco também. Eu não consigo acertar direito. Beleza. Ai, caraca. Toma, toma, toma. Você tá até dando? Toma. Nossa. Vai. Vem, vem. Vem, Casey. Toma. Nossa, que dano. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 13. TVPzão, hein, Radinx? Caraca, moleque. Essa foi da hora, tá? Essa foi muito da hora, mano. Essa foi um ponto pra você. E agora eu vou ter que fazer uma pergunta pros inscritos, ô Radinx. É, faz aí, faz aí. Pra você que tá assistindo esse vídeo, quem você acha que vai vencer esse desafio de One Piece? Crazy 1007 ou Radinx? Comenta Crazy e comenta Radinx. É Radinx, eu tô vendo muitos comentários com meu nome, mano. Mano, que... Não tô vendo nenhum. Eu tô vendo só Radinx, assim, ó. O Radinx vai usar a Goro Goro e vai ganhar de todo mundo porque ele tem o buraco raio. Se você pegar a Goro e perder com a Goro, você sabe que eu vou te zoar muito, né? Eu não vou perder com a Goro. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, vamos lá então aqui, ó. Ó, peguei aqui a sua primeira, a sua segunda e a sua terceira. Bom, você pegou uma amarela, uma azul e a outra amarela forte. Pô, posso te falar? Amarelo forte? É, porque é um amarelo muito amarelo, tá ligado? Posso te falar a verdade? Amarelo não tem erro, mano. Mas qual é o amarelo? Ó, eu vou chutar aqui, ó. Vou chutar aqui, ó. Amarelo forte é a light, mano. Tá, mas... É a pica-pica no mío. Qual você vai? E o amarelo fraco é a sunda-sunda, que é da areia. Eu vou no amarelo forte. Tá bom, vai no amarelo forte, pode roletar as minhas aí. Eu acertei, eu acertei. Você vai ver na hora, você vai ver na hora. Ah, eu sou muito bom no pice, cara. Ó, Cris, a primeira, mano, ela é laranja. Certo. A segunda, ela é cinza e a terceira, ela é azul, mano. Cara, eu vou no azul de novo, eu não quero amarelar dessa vez, não. Vou no azul. Ah, você pegou uma que eu gosto, mano. Eu posso ver? Ela é a minha preferida, né? Eu peguei a Goro? Pegou a Goro. Pô, a Goro tá amarela aqui, mano. E ela tá azul. Eu te falei, ó. Ela fica azul no... Por isso que eu falei azul, porque é mais falha que tem a gente. Entendi. Aí ela fica amarela e azul, mano. Nossa, Raijinks. Nossa, Raijinks. Eu me acertei, né? Eu me acertei. Ai, 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 ai. Raijinks, você vai tomar um piau agora, porque eu tô com a fruta que eu mais sei jogar, cara. Ô, Kaisnaldo, eu já tô aqui com a minha fruta que vai ganhar de você, né? Quando você falar já, então, começa o PVP. Peraí, deixa eu ativar meu armamento. Cadê você aí? Eu tô aqui, ó. Então, toma aí um light beam. Você já vai errar. Nossa, você já acertou bem na fuça, mano. Nossa, 105. Beleza. Cadê você, Kaisnaldo? Tô aqui. Vai, skill. Ó, eu sei que isso aqui... Toma aí. Nossa, meu skill não tá soltando. Meu Deus, eu crezei. Eu crezei, eu tô soltando aí já, hein? Toma. Nossa, já? Já, já, sim? Não, eu não quero ficar com isso daqui, não, porque a câmera não é muito boa. Toma. Uh, que poder bonito, mano. Thunder Dragon. Toma. Toma aí. Então, você vai tomar o famoso. Cadê o famoso? Ah, eu errei o Elthor, mano. Pô, o único ruim, mano, é que os poderes dessa fruta aqui é tudo acima de 200 estamina, velho. Calma aí. Mano, meu pior é que gasta muito, muito também. E a mim, então? Beleza? Eu acho que tem uma espadinha, mano. Light kick. Toma. Beleza. Tranquilo. Cadê você? Você tá com uma vida já não favorável pra você, certeza. Cai, cai, cai aqui, cai, cai aqui. Cai aqui. Ó, light clone. Vai, 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 vai. Tomou. Nossa, você tomou o Elthor? Mano, acho que não. Não? Quanto de vida você tá? Ah, você, o Elthor, mó lento, acabou de cair. Nossa, quanto de vida você tá? 700. Nossa, sério? Aham, ó. Light kick. Ah, eu errei de novo o Elthor, cara. O Elthor vai cair agora, calma. Eu vou ter que ir. Mano, o... O que demora é o outro. O quê? Não, você é muito burrão, para de avisar, porque o Elthor cai depois, mano. Beleza, é verdade. Vai. Mano, você sai desse modo, ele é muito forte, mano. Toma. Caraca. Beleza. Você tá fugindo, né? Eu tô fugindo. Cai em cima de mim, uma bolota de raio, mano. Quanto de vida você tá aí, mano? 500, mano. Sério? Não vai dar pra mim, não, mano. Caraca, a Light tá muito roubada aqui, velho. Light beam? Vai. Vai. Ah, e com eu errando assim os ataques, acho que não vai dar. 400 de dano, só não sente, mano. Toma. Não. Tá, também 100 de dano. Quanto de vida você tá? 400. Ah, sério? Ó, chuva de luz. Toma, não deu. Ah, mano. Caraca, a Light tá bem roubada nessa update, gente. Você não sabia disso não, mano. Na real, é que ela sempre foi roubada nesse addon, mas tem que saber jogar com ela. Ah, entendi. Desculpa aí, ô senhor sabichão. 2 a 1 pra você. 2 a 1 pra mim, Crazy, mas eu acho que eles diminuíram a estamina gasta na Light, porque ela era muita estamina e não tá tanta agora. Então, o meu, o ataque que menos gastava a estamina era 200, você tem noção disso? Mas agora, não tem mais de uma hotbar de ataque? Porque eu lembro que tinha antes. Ela tem duas, tem duas, só que é muito ruim o primeiro ataque, né? É, isso, isso. Mas assim, Rajin, que se você fazer mais um ponto, você é o grande vencedor desse desafio. E, bom, você não vai fazer, você sabe disso, né? Mano, eu tô me divertindo muito, hein? Eu quero só ver, ó. Tô pegando aqui suas frutas, ó. Você pegou aqui uma fruta marrom. Na real, eu vou falar que isso aqui é marrom. Uma amarela e a outra branca. Crazy, eu não sei se você sabe, mas essa marrom deve ser a Sunna Sunami. Eu vou escolher ela por quê? O Kokodai é o meu segundo personagem favorito, mano. Mano, desculpa de dizer, mas você errou que não é a Sunna, não. Pode escolher a minha aí. É sim que eu sei, é sim que eu sei. Não é, não é a Sunna, não. É a Sunna assim, é a Sunna assim que eu sei. Demorou, então, vai. Ó, a primeira, Cris, a marrom que eu falei. Certo. Eu sei. Ó, a primeira é azul. Beleza. Meio escuro, mais escurinho, tá? Certo. Meio escurinho. A segunda é um azul mais claro. E a terceira é roxo. Eu vou de roxo, vai saber a inhame. Eu peguei uma ruim, né? Ah, isso daqui é roxo aonde, Rajin? É roxo, cara. Beleza, isso daqui é mais pra cinza e vermelho, mano. Não, não, é roxo e vermelho. Para, 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 para. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas a sua fruta também é bem ruim, mano. O que, velho? Que fruta é essa? Eu não sei. Ah, Cris, que fruta é essa? Eu acho que é a da topeira, mano. Eu até comi errado aqui a fruta. Vê se é a da topeira. Ah, não é ruim, não. Ah, do elefante. Caraca, não. Sua fruta é boa, sua fruta é boa demais. Beleza, então, Rajin. Quando você falar, já está valendo. Eu vou solar esse elefantão, mano. Pode vir que o elefante não vai aguentar com os crios de Osasco. A vida de Forme e vem. Beleza, então. Nossa. Cara, que fruta ruim a minha, mano. A tua é da bomba, mano. Mano, a minha fruta é horrível. Eu caí num buraco. Você não quer deixar eu subir, não, mano? Sobe, sobe, Cris. Vem, dá a TP aqui. Dá a TP, vai. Não, não fez nada aqui, ó. Toma. Tô subindo aqui. Meu Deus. Você tava querendo me bater, né, mano? Eu vi você querendo me bater. Toma. Nossa, 11 de dano na minha fruta, velho. Ô, Cris, desastre. Toma, beleza. Nossa, ele é 50, tá? Ah, que ataque. Você me manda pra cima, mano. Eu tô com o maior dano de queda. Não fui eu, não. Foi você, mano. Você próprio te mandou pra cima, mano. E esse ataque aí? Ô, e esse dano físico, mano? Que eu tenho? Você é louco. Você dá muito dano, moleque. Pode vir acertar. Oxe, que maluco doido. Mano, eu... Cara, o meu ataque é maluco, velho. Meu ataque me manda pra cima. Sai fora, mano. Você é muito ruim, cara. Toma. Meu ataque me manda pra cima. Minha fruta é o ataque mais forte, dá 80 de dano. Ó, mas dá pra você ganhar. Não sou tão forte, mano. Ah, pior que você é forte, sim. Ah, deixa eu ativar aqui pra te dar mais dano, mano. Ai, o cara tava com raquete até agora desativo. Mano, se pau, vou ter que... Mano, é muito dano, velho. Eu tô tomando... Nossa! Eu tô tomando muito dano. Pior que eu ia brincar um pouquinho, Cris. Toma aí a brincadeira aí, ó. Brinca aí um pouquinho. Ó, eu quero brincar um pouquinho. Quero usar um poder. Vou lá até no F5, mano, pra ver. Ok, você falou que você caiu tomando dano de queda? Entendi. Vem cá, vem. Não. Disaster! Sai. Nossa, quanto de vida você tá? Mano, sei se... Nossa, beleza. Toma. Ai, mano, cadê você... Mano, você é que fuando aí que tá mandando de queda aí, mano? Mano, eu tô tomando muito dano de queda. Mas eu entendi como que é o teu ataque. Você tem que ficar lá de cima segurando. Eu fico ficar segurando. É. Eu já percebi isso, né? É igual a ataque da luz. Ó, agora desastre de novo. Toma. Nossa, esse daí deu dano. Poder muito ruim, Cris. Tem que notar mesmo. Nossa, toma. Calma aí. Heavy bounce. Nossa, olha esse dano. Beleza. Caraca, você tem quanto de vida aí? Mano, tô 490. Nossa senhora. Beleza, vai. Nossa, 300 de dano. Que isso? Você me deu dano, você me deu dano. Eu vi esses 300 de dano. Tá maluco, tá maluco. Eu tô criando de vida agora. Toma. Será que você vai cair pra esse ataque? Não. Eu tô com 250 de vida ainda, pô. 250? É. Beleza, então. E a tua vida aí, mano? Não acaba, não? Mano, eu tô com 300, velho. Que? Toma. Calma aí, então. Eu acho que eu vou ter que apelar. Sério? Tenho que apelar. Como assim apelar? Agora vamos pro tapa. Toma. Calma aí. Vamos pro tapa com a forma híbrida. Agora. Não, calma. Beleza. Meu Deus, eu acho que eu perdi. Eu não vou perder pra bomba. Não, não, não. Ô, você tá tomando muito dano. Acabou até meu haki, velho. Eu tô vendo você. Eu tô vendo você. Agora. Toma. Joguei muito, moleque. Ô, ganhei de bomba, mano. Isso daqui merece like, né, Jinks? Mano, merece o like, mas essa fruta peba que eu peguei aqui também não me ajudou, não. Puta peba? Eu tava jogando de bomba, mano. Ô, Cris, mas a teleponte também não dá melhor não, né, mano? Não, é verdade, mas agora, Jinks, ponto decisivo. Chegamos na última rodada, meu rei. Agora vai ser difícil, hein? Cara, já roletei a telepita. Pode falar as cores. Mano, a primeira é vermelha. A segunda é roxa. E a terceira é amarela, mano. Eu tô achando que você roubou, mano. Não, eu não roubei, mas eu vou... Eu vou na roxa de novo. Eu quero pegar o Miami, velho. Ah, não. Eu acertei? Não. Ah, mas beleza, ó. É a gomo? Também não. Ó, a sua primeira é azul... Mano, eu vou seguir você. É azul, vermelho e um vermelho claro. Cara, eu vou de vermelho. Tem que ser a up pra eu ganhar. Tem que ser a up pra eu ganhar daí, mano. Cara, você quase pegou a up, mano. A up era vermelho claro. Ah, mano, eu perdi. Eu quero ver qual eu peguei. Ah, mano. Ah, eu peguei a Yami. Eu peguei a Yami. Eu tava brincando com a tua cara, mano. Eu queria jogar de Yami, velho. É, eu não queria jogar de bug. Ah, Jinks, cada um tem a sua sorte, né? Pô, só pra gente ir justo, eu posso acertar a estamina aí, pra gente ter estamina no máximo? Pode. Ou demorou? Prontinho. Ativei meu haki. Venha, meu mano. Já vou puxar você com o Black Hole. Ih, eu errei o Black Hole. Toma. Ah. Ô, Crazy, eu não vou tomar dano com esse com o meu carrinho. É sério? Ele é imortal. É, ele é imortal. Não, você tá tomando dano. Por enquanto, não. Ai, agora também. Foge, foge. Você não tá tomando dano, não? Calma aí, Crazy. Beleza. Calma aí, Crazy. Calma. Beleza, liberei aqui. Ô, Crazy, você não quer virar espadachinho, não? Eu não, mano. Eu vou te acertar e você dá, não, hein? Toma! Viu espadachinho aqui. Vira espadachinho aqui, velho. Não tem como, velho. Toma. Cadê você? Mano, olha essa fruta, mano. Que absurdo, né, velho? Eu queria a Opie, mano. Toma. Você acha que você ganharia com a Opie? Ganharia. Ô, mano, tem muito dano aí, tá? Tem muito dano em você também, tá? Sim, sim, eu tomei dano. Não vou falar que eu não tomei, não, que é mentira. Mas toma. Mano, a Opie, ela chega a ser sacanagem, né, velho? Então vem aqui, ó. Desvira aqui. O carro não tomou dano disso. Você não tomou dano disso? Sério? Mas você vai tomar na porrada. Mentiroso, velho. Você é mentiroso, velho. Procurei, eu. Cadê eu? Tô aqui, ó. Não, eu tô vendo você. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Ai, calma aí. Não precisa. Toma. Toma, você não queria que eu... Nossa, já? Ah, mano, eu... Mano, ah, velho, eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche no dia, mano, que eu achei sacanagem. Bom, galera, a surpresa de zero pessoas, né? Crazy 1007 foi o grande vencedor. Vamos fazer um esquema aqui, ó, Regin. Se esse vídeo aqui bater mil likes, se bater mil likes, a gente faz essa revanche, pode ser? Eu confio. Então demorou, galera. Se esse vídeo bater mil likes, teremos a revanche entre Rajinx e Crazy no mundo de One Piece.